Olha só meus amigos, eu adaptei aqui uma madeirinha da espessura do azulejo e da argalaça, ok? Para que gente? Para facilitar a minha vida nesse pequeno rebocinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. E vou só, com a madeirinha aqui, ó, vou virar aqui e vou só correr aqui, ó, para cima, mais para a régua, ó, muito bem, vamos lá. Agora aqui, ó, é só eu fazer assim, ó, ó, você viu? Olha aí, ó, talbinha, ó, ó, passa, eita, ó, gente, isso aqui é legal. Colo aqui e colo aqui, ó, com a mão eu impresso aqui, ó, então essa talbinha aqui, ó, ela é a espessura do, da seranga e a espessura do, da argalaça. Então, gente, eu venho só aqui, ó, ó, eu venho só puxando. Não tem o que fazer, hein, ó, já fica certinho, ó, olha que maravilha, ó. Vamos vir lá de cima aí, ó, ó. Isso é show! Isso é canal Zé Maria Lima, aproveite! Zé Maria Lima, dicas que pode te ajudar, aproveite, deixa o seu like, ó, ó, maravilha! E aí, ó, olha, ó, ó, olha que maravilha, velho, ó, ó, tá vendo aí, ó? Ó, olha que maravilha aí, ó. Então aqui, ó, vocês vão ver, ó, só com um olhador, olha que maravilha. Olha só, gente, que fantástico, isso aqui é parede para a jovem, olha, a regra sobe e desce, sobe e desce, deixa, olha só, aí, ó, maravilha, né, ó. Então, gente, uma ideia legal, fantástica. Agora a parte de cima, ó, gente, eu vou aqui, ó, já que está toda retinha, ó, eu vou aqui, ó, sem segredo, né, ó, sem segredo, sem estresse. Agora essa parte aqui, por causa da caixinha, não dá, então você vai pegar aqui a regra, vai só, que maravilha. Olha que parede sensacional, está um pouco escuro, porque começou a chover. Olha que maravilha, gente. Olha só, gente, olha como é que está a regra aí, ó. Quando a regra fica em pé, é porque está no plumo, gente, olha, olha só. Olha aqui a parede, gente, todinha aí, ó, todinha, certo? Fantástico, né, a melhor parede que eu já fiz. Então, é aqui, gente. Olha que maravilha. Agora vamos para o plumo aqui. Ah, Zé, se a porta, se a porta está no plumo, então isso aqui automaticamente vai ficar no plumo, gente. Olha só aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui para mim. Vou descer, aqui eu estou na frente, olha. Chovelo está meio escuro, olha aí, ó. Olha só. Olha aqui para mim, gente. Ó. Maravilha, né? Olha só, meus amigos, então aqui agora eu tenho que fazer aquela parte de cima. O que é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar, vou desamarrar aqui alguns arame aqui, certo? Vou embora. Amarrei mais um arame aqui para ficar legal. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. E vamos deixar um arame aí, gente. Olha, ó. Estão aqui agora, ó. Certinho, ó. Eu vou... Olha, ó. Eita! Zé Maria Lima. Zé Maria Lima. Diretamente para vocês, gente. Maravilha. Agora eu vou dar uma cheirinha mais ali. Aqui eu venho para cá, ó. Então, gente, acabou com o sufoco. Quem é pedreiro sabe que é muito difícil fazer esse arame aqui, ó. Sabe? E agora, gente, com essa ideia aqui, isso aqui, gente, vai ficar febre. Certo? Pronto, minha gente. Fiz de todos os lados. Agora faltou aqui, ó. Aí eu não cago. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer certinho aqui, ó. E vou marcar aqui, ó. Marcar aqui certinho, ó. Para eu encerrar também aqui. Serrar. Eu espero só. Não é possível que você me deixe um like aí, ó. Olha só, gente, ó. Maravilha, ó. Ó. Eita! Que maravilha aí, ó. Haha! Essa é boa, hein? Olha só aí, ó. Olha só, gente. Show de bola. Acabou aquela... Aqui não é dobradiça. Depois, eu venho com a ela grande e faço. Gente, olha só, gente. Fantástico, né? Já deixa certinho, ó. Ó. Vai ficar certinho aqui. Aqui em cima aqui, ó. Olha o que vai mesmo. Aqui, ó. Valei aqui, ó. Fantástico, gente. Olha só. Então ficou esse pouquinho aqui onde tem uma dobradiça. nas três dobradiças. Então eu vou correr aqui, ó. Isso é uma maravilha. Olha só, minha gente. Então a parede vai ficar assim, ó. Ficou quase rente. Aqui só o espaço da água massa. Aqui a caixinha, gente, vai ficar rentinha com reboco. Duas ou três linhas pra dentro. Então, gente. Show de bola aqui em cima também, ó. Todinha aqui, ó. Todinha assim, ó. Maravilha. Sério aí, ó. Ó. Todinha. Certo? O espacinho com a água massa vai ficar rentinha aqui, ó. Olha só, gente. Pra vocês verem como é que tá ficando aqui. Legal. Depois vai a guarnição. E aqui, olha só. Olha como é que tá ficando aqui, ó. Retinho com o azulejo aqui, ó. Vou mostrar aqui embaixo pra que é melhor. Olha, ó. Retinho com o azulejo. O reboco ficou legal, né? Agora vamos pra cá. Aqui eu não terminei ainda, certo? Aqui eu não terminei, mas vou pôr aqui, ó. Olha só. Olha só. Essa tabinha é muito legal. Olha, ó. Aqui agora nós vamos com a guarnição aqui, ó. Vai a guarnição de madeira aqui, ó. Pra cobrir. Se inscreve no canal e ativa o sininho que vocês vão ver. Aqui vai a guarnição. Então vai cobrir tudo isso aqui, ó. Olha só como é que tá ficando, ó. Olha só que maravilha. Então, a ideia foi boa, né? Então não esquece do like, hein? Olha só. Tem vídeo de tudo isso aqui, ó. Pra vocês. Aguardem aí que em breve vai ter. Ok? Já tá quase feito. Tem vídeo de tudo aí, ó. Como fazer. Tá bom? Olha só. Que é isso aí. Olha só. Olha que legal que tá ficando lá. Certo? O vitro não ficou centralizado. Por quê, gente? Porque tinha uma coluna ali no meio, certo? Entendeu? Tem vídeo disso aqui, gente. Olha, ó. Tem vídeo disso aqui, ó. Tem vídeo de como fazer aqui essa... Essa canola. Vai ter vídeo. Já tá feito. Tem vídeo daqui, gente. E como fazer. Que nem eu falei. O vitro ficou mais pra cá. Porque aqui tinha uma coluna. Não deu. Tá bom? Obrigado a vocês em todo o planeta, gente. A gente tá por aí. Chegando aí. Batendo na sua porta. Trazendo dicas pra vocês. Pra vocês aprenderem. Tá bom? Então, a única coisa que a gente pede. É que se inscreve. Ative o sininho. Pra vocês não perder nenhum vídeo. Gente, o like é muito importante. Gente, o comentário também de vocês. Comentário ajuda muito o canal. Tá bom? Fui. Um forte abraço, gente. E vamos que vamos de uma a um milhão aí, gente. Conto com vocês. Pra mim, chegar um milhão só depende de vocês lá e se inscreverem. Fui. Um abraço. Tchau, tchau.